Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro, apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o próprio filho pensando, ao meu filho irão respeitar. Disseram os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinte, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo, que produzirá fruto. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura fala de José. Começa a relatar a vida e todo o sofrimento até concluir a vitória que Deus concede a José. O Evangelho relata Jesus que faz o anúncio de uma verdade dura aos sumos sacerdotes, aos chefes. Jesus diz que estes estão, de fato, deixando de produzir frutos e estão perseguindo aqueles que, em nome de Deus, anunciam a vontade de Deus. Por isso, procuram prendê-la a Jesus. Retornemos à primeira leitura. José, seus irmãos, tomados pela inveja, pela ira, decidem avançar sobre ele. Inicialmente matá-lo, Rubens intercede, um dos irmãos. Não, não manchemos nossas mãos. Por fim, José, traído por seus irmãos, é vendido por vinte moedas. Quem também fora vendido por uma quantia um pouco maior, trinta moedas, nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, percebemos que José, veremos ao concluir este relato, acompanhá-lo, José se torna causa de salvação para toda a sua casa. Os caminhos de Deus, às vezes, não compreensíveis em sua providência, em seu amor. Olhemos para Jesus, também ele traído, também injustiçado, se torna causa de salvação, não apenas para a sua casa, mas para toda a humanidade. Estaremos acompanhando, nesses próximos dias que virão, a história de José. Estaremos também acompanhando, já se aproxima o período da Páscoa. Jesus, cujos dias serão cada vez mais marcados pela perseguição. hoje, já pensam em prender a Jesus, porque anuncia-lhes o desprezo que têm, que estes têm, pelas coisas do Pai. A verdade, por vezes, incomoda-nos. E a tentativa de eliminar a verdade é eliminando aquele que a porta, aquele que a anuncia. Cuidado, meus queridos irmãos e irmãs, porque essa também pode ser a nossa tentação. Eliminar da nossa vida aqueles que anunciam a verdade e que nos incomodam porque a anuncia. A atitude nossa deve ser bem outra. A acolhida da verdade e a conversão do coração. A apresentemos a Deus nossas preces rezando por vosso amor. Transformai-nos.